O que que você tá andando aí? Dá uma volta até lá no fim do corredor pra galera ver Vamos aí, vai Olha como ela corre Volta agora, volta Volta Correndo O que que você tá andando aí? Dá uma volta até lá no fim do corredor pra galera ver Vamos aí Vai Olha como ela corre Volta agora, volta Volta Correndo Correndo Não tem effectiveness Corredor 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 Oh eu vou passar no meu chico eu vou passar para a casa aqui oi oi isso é oi oi isso é Se você faz um vídeo de mim, para a parte? Amarela? Morte-a, Morte? Não é, Morte-a, Morte-a, Morte-a. Não é, Morte-a, 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 Morte-a. Morte-a, Morte-a. Vai ficar mais Vai ficar mais Aperta a mão de vez Ela muda Essa é a Barbie sereia É a Barbie sereia Quem é que deu pra você Essa Barbie sereia A Barbie sereia Muito bom Olha, também tem Tem essa Tem essa E tem essa Essa tem aquela Essa É a garretinha do Max Do Max Agora vem pra sua banhinha Acende a luz lá Vem Você aperta E fala que aqui na Inglaterra é assim Aqui na Inglaterra Não é que é uma luzinha assim não É esses Fios aqui Tem que ver A banheira Nossa que bagunça As roupas do seu tio Gente, aqui é a banheira Eu venho com a banquinha Deita lá Pra não mostrar de quanto você tá Tomando banho De vez em quando você enche aí, né É, vai dar uma olhada Ixi E agora, o que que nós faz Uma olhada Tem que chegar Gente, esse é o Brasil Que é essa Aí tem uma carga Um quadro É que ele quase é assustador, hein Aí Foi quase Deu um jeito lá, hein Não tem que sair daqui Vamos despedir da galerinha? Não Tem que botar aqui Ah Última coisa Não é despedir lá, né É, nem despedir lá Na cabelo É uma canção linda Tá saindo? Gente, eu gosto Deu um pouquinho Eu queria tão Ai, vem Vem lá Vem Olha Aqui é o fogão Aqui Aqui a gente coloca as coisas E a gente coloca o fogão Aqui tem o ovo Aqui é a filha Aqui é a janela Né, tio? Uhum Aqui, olha A coisa ali Tem que dar um Tá Pegando o meu Estampulado E vamos mostrar lá fora Lá da nossa visão? Sim Gente, a visão É uma casinha de velho Que serve a uma casinha de muro Olha Olha Que coisa Bonita É tão grande Tão grande Pra me morar uns mil Dozinhos Velho Ou mais Ou O tamanho da cidade Quarenta mil Uma coisa E agora é hora de Despedir da galera E o que você tem pra falar? É Gente Inscreva-se no canal Agora E deixa o like Tá? Beijo da Mimi Beijo Beijinho de chocolate Tchau Tchau Opa Tem esse daqui Que é pra ficar Tchau 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 Bye